O Espaço Arte e Café do Mirante da Balaiada foi o local escolhido pela banda Cassino Quebec realizar os chamados ensaios abertos. As apresentações aos finais de semana servem para trabalhar e testar as novas composições. O ensaio aberto é uma oportunidade de a gente se aproximar do público, se aproximar de outros artistas. É a ideia mais simples do mundo, a gente coloca o equipamento de ensaio num lugar que não é a sede da banda e os amigos podem chegar e tocar, as pessoas podem assistir, a gente preparando as músicas, tocando tudo. Esta música intitulada Todo Mundo Quer Ser Deus é um dos poemas de Renato Menezes que a banda musicou. A parceria é fruto da amizade cultivada pelos integrantes da Cassino Quebec. O Isaac e a banda Cassino Quebec fizeram uma música à la rock'n'roll e a letra fala basicamente da vaidade do homem, da superioridade do homem, querer ser igual a Deus, que não seja. Essa é um pouco da ironia sobre o homem. E a gente tem essa amizade, essa relação, sempre a gente vem para casa fazer, expor nossa música, conversar, tudo. A banda Cassino Quebec completou cinco anos de existência e agora está com um projeto novo, o programa Café e Canção na Internet, com a meta de lançar uma música inédita por semana. O nosso negócio é a música, o nosso trabalho é a música, então a gente tem que entregar a música para as pessoas, elas têm que conhecer o que nós fazemos pelo ouvido. E lá no canal ainda tem a vantagem da gente poder entregar por meio de um vídeo, é divertido fazer, é divertido assistir e tudo. Focada no indie rock ou rock independente, mas com muitas influências, lembra que essas múltiplas possibilidades exploradas servem para alimentar a identidade da banda. E a gente se alimenta musicalmente de diversas influências, o blues, o rock and roll, a música latina, então a gente tem muitas referências.